A limpeza está cada vez mais constante na rotina dos lojistas desse centro de compras. O motivo está bem em frente, a poeira da pista de decolagem do Aeroclube. Por volta das 5, 5 e meia é a hora que é pior, que aí eles descem com os aviões e aí sobe a poeira mesmo. O jeito é manter a porta fechada, mas mesmo assim o pano ainda fica desse jeito. Quem tem rinite se prejudica ainda mais, né? Eu, por exemplo, tenho, então passo o dia inteiro espirrando. E por falar em saúde, o transtorno deixado pelo rastro dos aviões incomoda, inclusive, quem vem no entorno do Aeroclube buscar por mais qualidade de vida. O cômodo é muito grande, a gente procura fugir logo desse incômodo, né? Porque fica aquela nuvem enorme de poeira vermelha, assim. Muito difícil, irrespirável. A ventania, assim, que tem sido esses dias, aí fica bastante pó, né? E aí na hora que está caminhando, sobe esse poeirão, faz o quê? Ah, é complicado, né? A gente vem no olho. Preocupados com a condição do ar na região, os moradores dos bairros próximos ao Aeroclube registraram o momento em que o poeirão vermelho sobe, depois dos aviões decolarem ou pousarem. As fotos foram anexadas ao abaixo-assinado e os documentos foram parar na mesa da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Rio Claro, que acatou a denúncia. O Ministério Público, tão logo, recebeu uma reclamação dos moradores e comerciantes ao redor do clube de aviação, noticiando que esse problema se arrasta há vários anos. Nós oficiamos, dentro do inquérito civil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação, a FAB, a Força Aérea Brasileira, Comando Militar em Pirassununga, a CETESB, a própria Prefeitura, para que esses órgãos públicos informem ao Ministério Público as dimensões e as consequências dos danos noticiados pelos moradores. O inquérito civil tem personalidade em apurar essa notícia de poluição, que vem encarretando transtornos à comunidade e potencial risco à saúde pública. Segundo o que a promotoria já apurou, o espaço utilizado pelo aeroclube é do município, mas o contrato firmado entre as partes é por comodato. E por isso o Ministério Público entende que a responsabilidade pelo local é do clube de aviação. Uma das medidas iniciais do Ministério Público é solicitar junto à Prefeitura que exija dos representantes do aeroclube que umedifiquem a via de terra diariamente até a sua pavimentação e caso não haja colaboração por parte dos interessados que utilizam esse local para seu lazer ou para seus táxis aéreos ou outras atividades fins, que a Prefeitura analise a possibilidade de interdição imediata da área. Em resposta preliminar ao Ministério Público, a Prefeitura afirmou que já intimou os responsáveis pelo clube para prestar esclarecimento sobre o assunto e apresentar possíveis soluções para o problema. Os órgãos intimados têm o prazo de 30 dias para responder ao MP. Se fica demonstrado que essa poeira, todo esse material particular realmente prejudica a saúde da população, os responsáveis podem responder criminalmente. Se tomarem as providências cabíveis, eu acredito que poderia permanecer, mas tem que tomar as providências, né? Está sabendo que está com poeira, tem meios para que isso não aconteça, então o órgão competente disso aí, tente resolver. E aí Obrigado.